BANDIDA Desde muito cedo houve essa coisa de, primeiro ali com as bandas de metal, rock mais pesado, que era uma coisa que estava muito forte nessa altura, da malta ir a concertos mas também depois começar a fazer música. Meu irmão é que teve uma série de bandas de metal mesmo, mas depois ali nos finais de 80 mais princípios de 90 nós temos contacto com o hip hop que estava a emergir nos Estados Unidos, era um hip hop agressivo com muitos sons de ruídos e era uma atitude meio contestatária também, nomeadamente dos Public Enemy. Fui bebendo a inspiração desses movimentos todos e depois, nesse momento em que começamos a ouvir essas bandas desse hip hop, o meu irmão tem a ideia de fazer uma banda e está bem, bora lá. Bate na rua, o sol forte te derrete Bate na cara, o meio que promete Fui!